E hoje é o dia do Tietê, uma data para refletir sobre o rio mais importante do estado de São Paulo, que assim como os paulistas, é capaz de resistir às condições contrárias e renascer de uma maneira espetacular. Quem conhece o Tietê da capital, chega a duvidar que é o mesmo rio que banha a nossa região. Já para quem está no interior, é triste saber que logo que nasce, ele é tão maltratado. Tímido, transparente e puro. O rio Tietê nasce em Salesópolis, no alto da Serra do Mar. Diferentemente da maioria dos rios do país, que deságua no oceano, o Tietê corre para o interior. Antes, corta a maior cidade da América Latina, São Paulo. Na capital paulista, o rio que acabou de nascer morre sufocado pela poluição. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a maior parte dos detritos que vão para o Tietê hoje tem origem doméstica, depois que regulações sobre dejetos industriais obrigaram as indústrias a passar a entregar água tratada. Mas ainda existe um residual industrial que vem de empresas que burlam o regulamento ou de pequenas fábricas de fundo de quintal. Ainda a chamada carga difusa, a sujeira que está nas ruas e é levada pela chuva para os córregos ou para a rede pluvial que desemboca no rio. Quem conhece o Tietê paulistano tem dificuldade em acreditar que, ao longo de sua trajetória, o rio encontrará forças para renascer. É muito triste ver o rio sujo desse jeito. Quem é paulistano sente em ver um dos símbolos aqui da cidade largado dessa forma. Aqui em Salto, o primeiro passo do renascimento. A agitação da água permite que o Tietê volte a respirar. Essas corredeiras têm um papel importante na oxigenação e na dispersão dos poluentes, dando ao Tietê a chance de reviver. Essa espuma branca é como se fosse a união das substâncias químicas com o oxigênio, que o rio Tietê só volta a encontrar aqui. Apesar da imagem feia e do cheiro ruim, isso é sinal que o rio está reagindo à sujeira que recebeu do leito até esse ponto. Nas pedras que compõem esse cenário, que tinha tudo para ser lindo, tem muito lixo. A partir daqui ele volta a ter oxigênio, ele respira, ele recebe uma verdadeira bomba de oxigênio e com isso a gente consegue ver que no interior do estado a vida vai retornando às águas do Tietê. Salto ainda está no primeiro trecho de toda a extensão do rio. Ao longo desse percurso, aos poucos, ele volta a ganhar forças e recuperar a vida. Depois de aproximadamente 250 quilômetros, o Tietê ganha uma nova cara. Aqui em Barra Bonita, o rio se torna um atrativo importante para o turismo. Cerca de 400 mil pessoas por ano embarcam nos oito navios da cidade para fazer o passeio pelas águas do Tietê. O turismo fluvial, que tem quase meio século, segue firme, gerando empregos, renda e opções de lazer. É um privilégio ter podido apreciar como surgiu o turismo, né? Foi um barquinho de doze pessoas, um bote. Hoje ver que a cidade tem oito navios juntos, com uma capacidade de transportar até dois mil passageiros num dia só. É gratificante. Está bem limpo, né? Bem diferente do que é lá na capital. Bem diferente, muito, né? Mas nem só do turismo tem vivido o rio Tietê quando o assunto é economia. As águas do principal rio paulista também são caminho para o transporte. A hidrovia Tietê-Paraná tem batido recordes no transporte de cargas. No ano passado foram 9 milhões de toneladas. E neste ano, serão mais de 10 milhões. Estamos em Aracatuba, cidade com cerca de 180 mil habitantes, localizada no noroeste paulista. Aqui, a largura do rio abre espaço para as grandiosas barcaças carregadas com soja, milho, celulose e madeira. Produtos que são o carro-chefe da economia nacional. O som das águas tranquiliza e dá uma dimensão do tanto que o rio faz para quem depende dele. Em Aracatuba, 80 mil pessoas recebem a água do Tietê, o que representa um terço do abastecimento de toda a cidade. Esse complexo aí garante que, em casos como crise hídrica, como nós tivemos em 2014, nós não tenhamos problema de abastecimento para toda a população. Chegamos em Itapura, reta final do rio Tietê. Desde a sua nascente até aqui, o rio veio serpenteando o estado de São Paulo. E 1.300 quilômetros depois, chegamos bem na divisa. Daquele lado, o estado do Mato Grosso do Sul e deste outro, o estado de São Paulo. A água do rio Tietê volta a dar o seu significado original de seu nome em Tupi, chamada Água Verdadeira. E refrescante. É neste trecho que o rio termina cheio de força e de vida. Ele deságua no rio Paraná, ligando importantes polos econômicos do país. Mas essas águas também movimentam outro segmento, o turístico. Em Itapura, o Tietê forma uma nova paisagem, a Prainha de Água Doce. Uma boa opção de lazer para quem mora longe do litoral. O que significa para vocês, quando tem a possibilidade de sair de casa e vir tomar um banho, brincar numa prainha dessa? É tipo um paraíso, né? Pode brincar, pode fazer o que a gente quiser. Você sabe da importância que tem esse rio para você? Sim, por causa que se não tivesse, a gente não poderia brincar e nem ter o nosso lazer aqui fora. E é bom que é limpo. As prainhas do interior escondem paisagens deslumbrantes e água cristalina do rio Tietê. E isso atrai turistas de todas as regiões do estado. Sem o Tietê aqui, seria impossível nós conseguirmos o que nós temos hoje a nível de turismo. O turista está visitando a nossa cidade. E é o rio Tietê que está aí, cheio de vida, nos abençoando. Mas há quem não troque as águas do Tietê por nada nesse mundo. Porque é dessas águas que o seu José tira seu sustento há mais de 50 anos. Eu estou com 79 anos e pesco ainda, né? Graças a Deus. Se tirarem o rio do senhor. Ah, eu sinto muita falta, viu? Sinto muita falta. Depois de percorrer o Tietê de ponta a ponta e conhecer todos os aspectos desse rio tão importante para os paulistas, fica uma lição. O Tietê é mais do que um fluxo de água em direção ao interior. O Tietê é vida, é transporte, é abastecimento, é energia, é geração de emprego e renda. É o rio mais importante do estado de São Paulo e precisa ser tratado com respeito.